Um homem que tava furioso foi lá, pegou o capacete e quebrou o carro. A gente recebeu aqui informações, ó, atrás. A gente pode deixar em tela cheia mesmo. Que trata-se de um... é um venezuelano, tá? Venezuelano e tava aí essa revolta toda. É porque o carro deu uma encostada na moto dele, entendeu? O carro encostou, deu um cheiro na moto dele. E aí ele podendo resolver as coisas de uma outra forma, foi lá e o que é que ele fez? Ó, ó o que é que ele fez? Sai lá do país dele pra vir dar trabalho aqui. Aí chega aqui no Brasil, aqui no Brasil tudo pode. Ele falou, pronto, é aqui que eu vou... é aqui que eu vou ficar mesmo. Aqui o negócio é bom. Aqui eu quebro o carro, aqui eu faço tudo e ninguém vai pra cadeia mesmo. Então aqui o negócio é bom. Porque se fosse lá, aí o negócio era complicado. Se um cara desse faz um negócio desse lá na Venezuela, a guarda venezuelana pega e manda pra cova na hora. O negócio lá é complicado. Complicado. Ó, revoltadíssimo, venezuelano, tá? Tchau. 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 Tchau.